Ao contrário do que muita gente pensou, após o Remessa Conforme, a taxa de importação não é definitiva. Não só não é definitiva, como já vai ser alterada e nada favorável para nós, compradores de e-commerce. Gente, simplesmente agora, vão colocar um novo imposto. Você não confia. E em todas as compras, antes que eu explique melhor pra vocês como é que tá essa taxa de importação, como é que vai ficar, deixa eu me apresentar. Oi, minha gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Andy Miller e nesse canal dou dicas de comprinhas na internet. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo. Geralmente, nessa parte do vídeo, eu faço uma dancinha que é dancinha de felicidade. Só que como eu não tenho muito motivo aqui pra comemorar, não terá dancinha de felicidade nesse vídeo em forma de protesto. Eu resolvi trazer essa informação pra vocês, apesar de que já faz algum tempo que eu não mostro como é que tá as taxas de importação, porque não tinha tido nenhuma mudança desde o Remessa Conforme. Basicamente, no Remessa Conforme, as compras de até 50 dólares, que hoje o dólar tá em torno de 5 e 7, dá basicamente 250 reais, aproximadamente isso. Essas compras que são até 250 reais, elas só são pagas o ICMS, não é pago o imposto de importação. E as que são acima de 50 dólares, elas são pagas o imposto de importação, que é o imposto federal, mais o ICMS, que é o estadual. Eu sei que no total disso tudo dá quase 100%. Gente, quando você vai lá simular a compra, que você vai finalizar ela, você observa que a peça fica tipo o dobro do valor. Basicamente isso. Então, não sei que cálculo exatamente eles fazem com relação a isso, mas acaba que a taxa fica quase que 100%, quase não, 100% do valor da compra. Isso para as compras acima de 50 dólares. Mas o que acontece é que eles vão mudar isso. Apesar de muita gente achar que não estão pagando taxa, vocês estão pagando taxa sim, gente. Eu vou simular aqui algumas compras para vocês verem como é que funciona a taxa. Porque tem alguns sites que você acha que não tá pagando taxa, principalmente a Shein, né? Porque ela arca com o valor do ICMS. Ela não arca com o imposto de importação federal, mas ela arca com o ICMS. Vou mostrar aqui para vocês. Vou simular uma compra dessa bota aqui, deixa eu adicionar no meu carrinho. Essa bota custa 167 reais, tá? Abaixo dos 50 dólares. E aqui, ó, quando você vai finalizar, você vê que o subtotal dela seria 185 reais. Isso porque 28,55 é de ICMS. No caso da Shein, ela arca com esse ICMS. Por isso que tem aqui, ó, menos 28,55. Isso não quer dizer que você não foi taxado. Quer dizer apenas que a Shein arcou para você. Vamos simular agora na Shopee. Vou pesquisar aqui por eletrônicos, que geralmente são os produtos em torno de 100 reais. Vou adicionar esse aqui ao meu carrinho. E vou mostrar para vocês, na prática, como é que tá essa questão, ó. Deixa eu clicar aqui em continuar. Aqui embaixo, vocês conseguem verificar que tem o valor do frete, que é 19 reais, mais o ICMS, que é 24 reais. Na questão da Shopee, eles não arcam com o valor do ICMS. Quem arca com o valor é você. E eles justificaram isso falando de que, geralmente, as compras da Shopee são brasileiras, da Shopee do Brasil, de vendedores brasileiros. Por isso que não compensava para eles arcar com esse ICMS. Assim eles justificaram, né? Deixa eu aplicar um cupom aqui de frete grátis. De 50% do frete grátis, porque eu já fiz várias compras e acabou os meus cupons de frete grátis. Ó, aqui deu 9,50 de frete. E aqui embaixo, vocês vão conseguir verificar a taxa de importação. Gente, olha o absurdo. Sério, não tem condições uma coisa dessa. A taxa de importação é de 230,68 reais. A IEA crescido pelo ICMS, que também é 125,99 reais. O total dos produtos era 374,97 reais. E quando você vai finalizar a compra, você paga simplesmente 741,14 reais. Na Aliexpress é a mesma coisa da Shopee, não tem diferença alguma. Mas eu vou só simular aqui para vocês entenderem também. Adicionei aqui um item ao carrinho. Bora lá ver. Diz que eu ganhei frete grátis. O item é 128,00 reais. Quando eu vou finalizar a compra, aparece que tem 26,33 reais de imposto. Aqui está falando que o imposto de importação é 0,00 reais. E o ICMS, 26,00 reais. É dessa forma que está funcionando os impostos nas compras internacionais. Como eu expliquei para vocês, até 50 dólares você é isento de imposto de importação. Mas passando de 50 dólares, você paga não só o ICMS, como o imposto de importação também. Como vocês viram na prática, o valor fica o dobro. Na minha opinião, já está péssimo dessa forma, porque limita demais as nossas compras. Tem coisas que você não consegue mais comprar porque não compensa. Por exemplo, vamos supor, se eu for comprar uma câmera. Geralmente o pessoal compra muita câmera, esses produtos assim, eletrônicos, na AliExpress. Porque geralmente o preço de lá compensa mais. Agora já não compensa tanto, porque se o valor passa de 250 reais, você vai pagar 500 reais. E muitas vezes não compensa. O que compensa é no caso de alguns eletrônicos que não vendem aqui no Brasil. Que tem vários que não vendem aqui no Brasil e só vendem no AliExpress. Mas, infelizmente, você é obrigado a pagar o dobro do valor do imposto, porque eles simplesmente colocaram esses impostos agora, quando engraçaram com remessa conforme. Mas não existe nada tão ruim que não possa piorar, minha gente. Tem uma péssima notícia pra vocês. Agora, todas as compras, independente do valor, irão ser taxadas. Com a entrada da nova reforma tributária, irá existir um novo imposto, que é o IVA. E ele é independente de valor da compra, ou seja, todas as compras serão taxadas. Pois é. Vou explicar melhor pra vocês o que é o IVA, pra vocês conseguirem compreender. A sigla IVA significa Imposto Sob o Valor Adicionado. Com a nova reforma tributária, eles tentaram unificar os impostos e vão criar apenas um, que é o IVA do U, porque existe o federal e o estadual. Ou subnacionais, né, que são estadual e municipal, mais precisamente. Eu vou deixar uma imagem aqui do lado pra vocês, pra vocês entenderem melhor sobre o que é o IVA. O IVA, ele vai unificar todos esses impostos, que são cinco. O PIS, o CONFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. Ele é considerado dual, porque são dois, né, vai ter o CBS, que é o federal. Ele vai substituir o PIS, CONFINS e IPI. E o IBS, que é o subnacional. Subnacional porque é estadual e municipal. Ele vai substituir o ICMS e o ISS. Esse imposto é independente de valor da compra, ou seja, as compras menos de 50 dólares também terão que pagar esse imposto. E ainda vem algo pior por aí. A responsabilidade por pagar esse imposto é da empresa, no caso dos e-commerces. Mas caso eles não façam, quem terá que pagar é o consumidor. Vou ler um texto aqui pra vocês entenderem, ó. A responsabilidade pelo recolhimento do futuro IVA dual será das empresas sediadas no exterior. Elas deverão realizar um registro no Brasil para esta operação, ou seja, um novo remessa conforme. Caso a plataforma digital não faça o pagamento do imposto, o consumidor precisará fazê-lo. De toda forma, vai recair pra quem? Para os consumidores, como sempre. Não vi diferença nenhuma aqui do remessa conforme. Pelo menos aparenta ser bem semelhante nessa questão de precisar se registrar aqui no Brasil. E também, caso a empresa no exterior não pague, quem terá que pagar são os consumidores. Ou seja, não tem diferença alguma do remessa conforme. A única diferença é com relação aos valores e os impostos que estão incluídos. Enquanto o ICMS era de 17%, esse novo imposto é somente de 26,5%, minha gente. Sempre tem que aumentar, não tem nada favorável. E isso já tá definido, ó. Na regulamentação entregue pelo ministro Fernando Haddad ao Congresso Nacional, é mencionado uma alíquota de 26,5% para o novo tributo. Eu não sei ao certo qual é a intenção deles com isso, né? Porque, pra mim, o que me parece é que eles querem realmente acabar com a importação. Porque se eles já diminuíram drasticamente as importações, principalmente dos produtos que são acima de 50 dólares, caiu de uma forma drástica. Muita gente não tá mais comprando produtos acima de 50 dólares no exterior. Agora, eles querem acabar também com as compras que são menos de 50 dólares. Isso é visível que eles não querem que a gente importe produtos. Eles querem que a gente compre aqui no Brasil. Mas o que é que acontece? Isso tira da gente o poder de compra. Hoje em dia, se a gente for comprar aqui no Brasil, a gente mal consegue comprar as coisas, porque o valor é muito alto. É muita taxa, gente. É impressionante o quanto que eles não diminuem nenhuma taxa, né? Eles só aumentam. E não é só das importações, não. É de tudo relacionado a esse país. E apesar de que a regulamentação da reforma é pra 2025, mas esse novo imposto só começará em 2026, mesmo assim é revoltante, gente. Porque sempre começa dessa forma, né? E quando eles demonstram o interesse em taxar em tal valor, eles querem ver a opinião popular. Aí depois eles dizem, não, só vai começar daqui a não sei quantos anos. Quando a gente vê, já tá lá o imposto, como foi no remessa conforme, né? Porque quem comprava antes do remessa conforme, sabe o que era vida boa. A gente comprava vários itens e não pagava taxa nenhuma. Depois começaram a taxar quando chegava aqui na alfândega. Depois começou o remessa conforme. Enfim, só tá piorando. E dessa forma que estão fazendo, a consequência vai ser acabar com as importações. Porque se taxar as compras menos de 50 dólares, muito dificilmente a grande maioria das pessoas vão continuar comprando internacionalmente. Todas essas regras, no geral, só vão entrar em vigor em 2033. Pelo menos assim eles falaram, porque será uma mega mudança nunca vista aqui no Brasil. Então eles deram esse tempo de trâmite aí pra que a gente se adequasse. De toda forma, gente, a gente vai sair prejudicado. O imposto de importação não tá incluído no IVA. Como eu falei pra vocês, só são aqueles 5 impostos. Ou seja, além do imposto de importação, que eles também podem aumentar, tá? Não tem nada definido, não. Não pensem que porque é tanto por cento vai permanecer nesse tanto por cento. A gente já tá vendo aí na nossa cara que não vai permanecer dessa forma. Pelo menos o interesse deles sempre é aumentar os impostos. Ou seja, vai ser acumulado tanto esse imposto de importação federal, mas o IVA... E só Deus sabe se eles não querem criar outro ou se querem aumentar depois. De toda forma, gente, eu queria saber a opinião de vocês sobre o assunto também. É muito importante que a gente demonstre a nossa opinião pra que eles vejam que a gente não está de acordo com isso. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários pra eu saber a opinião de vocês, pra gente demonstrar a nossa opinião. E se vocês acharam esse vídeo útil, não esquece de curtir aqui e se inscrever no canal. e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, 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 tchau.